Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, olha nós aqui mais uma vez, é isso aí, chegamos, estamos de volta, vamos estudar matemática e vamos estudar do melhor jeito que a gente conseguir fazer por aqui, sempre assim a gente tenta dar o máximo de nós e você também, dar o máximo de você para a gente fazer essa aula acontecer, tá bom? E essa aula é para você que é estudante das turmas de nono ano da nossa rede municipal de ensino. Esse professor, bem possível que você já conheça, professor Iago Ramos, vem lá da escola municipal Faustino Dias Lima, tem pele branca, cabelo preto, nesse momento aqui da aula, visto uma camisa azul claro, por cima um jaleco branco e aqui atrás de mim sempre fica o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira e também da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade, tá bom? Bom, o que é que nós temos para aprender nessa aula? Como está ali na tela, né? De tudo que está ali, eu quero que você preste mais atenção na palavrinha transformações e figuras geométricas planas, tá? O foco da nossa aula vai estar nisso daí, tá? transformações, figuras geométricas planas. Então a gente já vai começar a pensar nessa coisa que a gente tem para aprender e aí eu já começo com uma pergunta, né? Boa parte das aulas que a gente faz acontecer aqui, a gente já começa assim com uma pergunta que é para começar a mexer com a nossa mente, com o nosso cérebro, para que ele possa começar a raciocinar, a pensar nisso que a gente vai falar por aqui, tá bom? E aí eu já trago essa pergunta aqui para você pensar, ó. De que maneira podemos provocar transformações em figuras geométricas planas sem alterar suas medidas? Então de que forma a gente consegue fazer isso? Por exemplo, de que forma a gente pega um triângulo, faz uma transformação nele sem mudar as medidas desse triângulo? Deixa eu te dar um tempinho aqui de 30 segundos para ver se surge uma ideia, certo? Bom, e aí? Deu para pensar em alguma coisa? Deu para surgir alguma ideia de como fazer isso? Ainda não? tudo muito aberto, né? E se a gente tentar fazer isso? Se a gente tentar pegar uma figura geométrica plana e fazer uma transformação dela sem mudar as medidas dela? E a gente vai fazer, tá bom? A gente vai tentar fazer isso, mas eu te peço, por favorzinho, que você tenha em mãos um caderno ou um papel apenas, o lápis, a borracha, porque você vai precisar fazer aí um rascunho, uma construção, tá? E o que você vai fazer é o seguinte, você vai copiar essa figura no seu caderno, tá bom? Mas tentar desenhar ela no seu caderno do jeitinho que ela tá aí, certo? E você pode fazer com as medidas que você quiser, tá bom? Você pode fazer ela maior, você pode fazer ela menorzinha, mas quando você fizer essa figura, você vai tentar fazer o quê? Você vai tentar fazer uma transformação nessa figura sem mudar as medidas dela, então é isso que você vai fazer, tá? Reproduz a figura numa folha de papel, tá? Num tamanhozinho que você tenha um espaço, um outro espaço no papel, pra que você consiga fazer a transformação, tá? Com todos esses pontinhos que estão aí, essas letrinhas que identificam os pontos, né? Os pontos são os vértices, então copia desse jeitinho, tá? E depois de copiada, tenta fazer a transformação. Deixa eu dar mais um tempinho pra você aí, mais uns 30 segundos, o tempo que eu tô falando aqui, você tá fazendo a cópia dessa figura, certo? E aí, depois disso, vamos ver do jeito que é que a gente, como é que a gente faz essa tal dessa transformação sem mudar as medidas, tá bom? Vamos lá, só mais um tempinho, pra dar tempo, eu acho que bem possível que você já tenha terminado, será? Conseguiu terminar? E aí? Bom, beleza, bacana, eu acho que foi suficiente, tá? Então, agora eu vou te dar um minuto pra você tentar fazer essa transformação do jeito que tá pedindo aí, certo? Então vai lá, tenta aí. E aí? Prontinho! E aí? Conseguiu fazer essa tal dessa transformação que tá aí? Sim ou não? Calma, que já já eu mostro como é que isso vai ser feito, tá bom? Porque antes disso, eu tenho outra pergunta pra você, certo? Outra pergunta, e essa pergunta tem essas figuras aqui, ó, e aí eu quero que você pense. Olha pra essas figuras, olha pras medidas que estão ali e tenta responder essa pergunta. pergunta, aquela figura maior, aquela figura maior, aquele triângulo maior, o triângulo DF, é uma transformação da figura menor, daquele triângulo menor ABC? Olha as medidas, olha no que a gente vem pensando até aqui e tenta responder essa pergunta, mas pensa um pouquinho nesse tempinho aqui de 30 segundos, tá bom? Prontinho! E aí? A resposta pra essa pergunta é sim ou não? Calma, que já já também eu vou trazer uma resposta pra essa pergunta, tá? E já vamos então ver os resultados para essas coisas que eu pedi que você fizesse, certo? Primeiro foi a transformação, sem mudar as medidas de uma figura. Olha só o resultado disso, ó. Aqui a gente tem uma transformação e essa transformação não muda as medidas da figura uma eu estou chamando de F2, figura 2, a outra eu estou chamando de F1, figura 1. Então, a figura 2 é a transformação da figura 1 que eu pedi pra você copiar. É uma forma de fazer a transformação dessa figura, uma forma, tem outras, tá? Mas aqui eu tenho um tipo de transformação acontecendo. A figura 2 é a figura 1 transformada sem mudar as medidas da figura. Como assim, professor? Se eu medir esse lado aqui, ó, da figura que vai do F1 até o E1, tem uma medida. Essa mesma medida é a medida é a medida do E2 até o F2, não muda. E isso acontece com todos os lados aqui, todos, todos e todos, tá bom? Então tá aqui uma transformação sem mudar as medidas, certo? Daqui a pouco a gente vai, um pouquinho mais na frente dessa aula, a gente vai entender esse tipo de transformação. E o outro caso que eu pedi pra você tentar achar uma resposta foi pra esse aqui, ó. Aquele triângulo maior não é uma transformação do triângulo menor. Porque a transformação que eu tô trazendo pra cá é uma transformação que as medidas da figura não muda. E a gente vê ali, ó, que do triângulo menor para a maior mudou as medidas, tá? Tá ali as medidas direitinho, se a gente para e olha ali, ó, a gente vê que o grande, né? Claro, é óbvio que não vai ter ali as mesmas medidas dos lados da figura menor. Mas aqui a gente tem um caso de semelhança. O triângulo maior é semelhante ao triângulo menor, tá? E nós estudamos semelhança de triângulos, tá? E vemos que há três formas de saber se triângulos são semelhantes ou não. Nós tivemos uma aula pra isso e foi a aula anterior, essa daqui, tá? O que é que eu quero fazer você entender até esse momento da aula? A gente não vai fazer confusão entre fazer transformações e ver se as figuras são semelhantes, tá? As transformações que a gente tá trazendo pra essa aula, que as transformações que mantêm as medidas da figura, não podem ser confundidas com o caso de semelhança entre as figuras. A gente estudou semelhança de triângulos, tá? Mas teve uma parte dessa semelhança de triângulos que a gente viu como encontrar a semelhança pensando em qualquer figura. Certo? Beleza? Tranquilo. Então eu quero te fazer agora parar aquele momento da aula pra você se perguntar assim, até aqui, até onde o professor trouxe aqui o assunto, o quanto foi que eu entendi? Então eu trago ali pra você quatro opções pra você pensar. Se você entendeu pouco, número um, dois, metade, três, maioria, quatro, bastante. A gente sempre usa esse parâmetrozinho aqui. Mas calma, não chuta assim, não fala assim rapidinho, sem pensar. Reflete primeiro, tá? Como você conseguiu se comportar até aqui, e aí nesses 30 segundos você escolhe aí, né? Pensa, reflete e escolhe ali o seu número, tá? Prontinho. Refletiu, entendeu pouco, metade, maioria, o bastante. Beleza. Se você acha que foi pouco ou metade, calma, que a partir de agora a gente vai começar a entender as coisas direitinho, tá bom? Bom, então vem aqui comigo, olha só. O que é que a gente andou estudando antes dessa aula aqui? A gente estudou semelhança de triângulos, tá? E dentro dessa aula de semelhança de triângulos, a gente viu como encontrar semelhança pra qualquer figura. Seja triângulo, quadriláteros e por aí vai. Mas pensando só nos triângulos, certo? A gente tem aí três formas de ver se os triângulos são semelhantes. É usando os três lados dos dois triângulos, ou se a gente tiver dois ângulos nos dois triângulos, ou se a gente tiver dois lados e um ângulo formado por esses lados nos dois triângulos, tá? Eu só quero te fazer lembrar um pouquinho disso, só pra gente perceber que não dá pra confundir semelhança com transformação geométrica que mantém as medidas, tá? Então eu coloquei aquele último caso ali, ó, lado, ângulo, lado, pra gente relembrar, certo? E reforçar essa coisa aqui de semelhança de triângulos, tá? Não dá pra gente ver tudo aqui, porque a gente já viu com mais detalhes na aula anterior, tá? Então tá aqui, ó, dois triângulos. Esse caso é o lado, ângulo, lado. Que é o caso onde você tem nos dois triângulos dois lados com medidas e um ângulo formado entre esses lados. Então, quando eu fui no triângulo menor, do M ao O, o lado MO mede 4, o que corresponde no grande é o lado PQ que mede 8. E aí a gente viu que a gente faz uma razão entre esses lados, compara esses lados, né? Eu peguei do maior pro menor, mas pode ser do menor para o maior. E essa razão a gente escreve usando uma fração. Então, PQ para MO. E aí a gente também viu o outro lado que a gente tem a medida, de M a N no pequeno, que é 4, que no grande corresponde ao PR. Vai de P até R. E que mede 8. Então a gente faz outra razão aí. Eu fiz a razão pegando o lado do grande para o lado do pequeno. Pode ser o contrário, não tem problema. Então, PR para M e N. E aí quando a gente troca, né? Esses nomes dos lados pelos valores, a gente vai ter 8 para 4, né? As razões 8 para 4. Nas duas ali. E aí a gente vê que 8 para 4 é 8 dividido por 4, que dá 2. Por quê, professor? Porque os lados do triângulo 1 aumentam o dobro. E se eu pensar do grande para o pequeno, reduz a metade. Que é o 2 que a gente encontra nessas razões. A gente chama de razão de proporcionalidade. Tá bom? E isso me faz dizer que os lados correspondentes são proporcionais. Tá? E agora eu olho para os ângulos formados nos dois triângulos entre os dois lados que são proporcionais, né? Entre os lados que são proporcionais. E aí eu vejo que nos dois casos os ângulos são iguais. São congruentes. Ângulos que têm a mesma medida. No pequeno, o ângulo OMN vai ter a mesma medida que o ângulo QPR. Tá bom? Então, dois lados proporcionais, né? Dois lados correspondentes proporcionais. E o ângulo entre esses lados com a mesma medida faz com que a gente perceba que os triângulos são semelhantes. Tá bom? E veja que aqui a gente tem medidas, né? As medidas aqui não são iguais. Tá? Porque aqui a gente está falando de semelhança. Certo? E as transformações que a gente vai estudar. Tá? A partir de agora, elas mantêm as mesmas medidas das figuras. E a gente vai ver dois tipos de transformações geométricas nessa aula. Tá? Então eu peço que você tenha aí seu caderno, lápis, borracha e caneta. Vem comigo, que é para você fazer anotações. Tá bom? Uma coisa importante para a gente entender nessa aula. Tá? A gente está falando de... Eu já falei isso várias vezes, mas eu estou falando várias vezes para que você fique com isso na memória. Certo? As transformações geométricas que a gente está pensando nessa aula são transformações geométricas que não mudam as medidas da figura. Das figuras. Não muda. E essas transformações, elas são... Esse tipo de transformação que eu estou falando é uma isometria. E o que é que significa isometria? Se eu divido a palavra isometria em duas, eu tenho iso e metria. Iso significa igual, metria significa medida. Então, medidas iguais. Ou seja, as transformações geométricas que a gente vai estudar são transformações isométricas. Por quê? Porque quando a gente transforma a figura, as medidas continuam iguais. elas não mudam, elas não sofrem alterações. Deu para entender isso? Tranquilo? Beleza? Ótimo. Então, vamos avançar. E aí, eu já trago para você um tipo de medida, aliás, desculpa, um tipo de transformação geométrica chamada de translação. Esse é o nome de um tipo de transformação geométrica. E como é que funciona essa coisa da translação? Tá? Vem aqui comigo, olha só. Eu tenho ali aquela figura que eu já pedi que você, né, até copiasse no caderno. E translação significa deslocar, movimentar. Então, eu vou movimentar, eu vou deslocar aquela figura sem mudar as medidas dela. E para deslocar, ó, a gente precisa de uma direção. Quando a gente fala de direção aqui, a gente pensa para cima ou para baixo. E o sentido, tá? E quando a gente fala de sentido, a gente fala para a direita ou para a esquerda. Então, eu vou colocar uma malha aqui, ó, para ficar mais fácil de a gente construir. Bom, isso que eu vou construir é mostrando qual é o sentido de a direita. Essa setinha aí vai para um sentido da direita. Então, eu vou pegar aquela figura, eu vou deslocar ela para a direita uma certa distância. E a distância que vai ser deslocada vai ser o tamanho dessa setinha que foi construída. Tá bom? só no sentido para a direita. Tá? Então, agora, eu consigo fazer isso, ó. Tem uma ferramenta aqui que é translação por um vetor. Vetor é aquela setinha. Então, eu clico na figura e clico no vetor, a figura aparece transladada. A figura aparece deslocada. ela foi movimentada para o sentido da setinha. Então, olha só, eu cliquei e apareceu. Então, a figura estava em uma posição, eu movimentei essa figura uma certa distância no sentido da direita. Então, aconteceu aqui, ó, uma translação. Veja que a translação não mudou as medidas da figura. Os lados dessa figura continuam mesmo. E olha só que legal, ó. Se eu colocar aqui, ó, no A1 do ponto A1 na primeira figura até o Q1 que corresponde ao A1 tem a mesma, a distância, ó, é a mesma. Olha só. É, é, de um ponto da figura para o ponto correspondente na outra é a distância que eu movimentei a figura. Olha só. Tô colocando ali a setinha, ó, pra que você perceba isso. Ó, se eu pegar agora mais uma, deixa eu ver. do ponto C1 ao correspondente na outra figura que é o T1. Tá vendo? Então, a mesma a distância é a distância que eu estou fazendo a translação. E olha só. Eu posso fazer essa translação em qualquer direção ou qualquer sentido. E eu vou começar a mexer nisso pra você perceber, ó. Ó, eu tô mudando aqui, ó, a direção que eu estou fazendo a translação. Quando eu mexo na setinha, ó, a figura começa a mudar ali a sua, a sua, a seu sentido ou a sua direção. Olha só. Eu tô fazendo novas translações na figura, ó. Olha que coisa bacana. eu posso também mudar o sentido, né? Eu tava fazendo só pra direita, tá? Mas eu posso também fazer pra esquerda. Eu posso inverter o sentido dessa retazinha, desse vetor. E aí muda o lado da translação, ó. Mas veja, é isométrico. As medidas da figura não mudam. Olha só. Olha lá. Mudando o sentido, né, mudando a direção, ó. Novas translações. Olha só que coisa bacana. E a figura continua sendo a mesma. As medidas não mudam. A isometria, isometria, tá bom? Então, tá aí. Eu acho que até aqui você já entendeu, tá? Vamos aqui voltar para a condição inicial das figuras, certo? Beleza. Essa é a translação, mas a outra que eu quero te mostrar é chamada de rotação. Rotação é uma palavrinha conhecida, né? E rotação significa girar. Então, eu vou dar giros nessa figura. E esses giros que eu vou dar na figura tem que ser em torno de um ponto. Então, ali tem um pontozinho R laranja e eu vou fazer essa figura girar em relação a esse ponto Rzinho laranja. E esse ponto Rzinho aonde eu vou fazer girar em torno dele é chamado de centro de rotação. É aonde, né? É o que eu uso como parâmetro, como referência para eu girar a figura. Tá? Então, é isso que vai ser feito aqui. É outro tipo de transformação geométrica isométrica. Porque quando eu giro a figura, eu só faço girar. Eu não mexo nas medidas da figura. Tá bom? Então, eu posso fazer esse giro no sentido horário. Sentido horário é como funcionam os ponteiros do relógio. Ou eu posso fazer também no sentido anti-horário que é o sentido inverso. Mas aqui eu vou fazer no sentido horário. Então, acompanha comigo. E aí, quando eu faço esses giros, tá? Eu tenho que pensar nas medidas dos ângulos. Então, ali vai aparecer rapidinho, ó, sentido horário. Tá, professor, mas não girou nada ali. Calma, vai girar agora. Conforme eu for aumentando ali, ó, os ângulos, ó, a figura vai girando, 15 graus, 20 graus, 25, de 5 em 5 graus, ó. A figura tá girando. Tá girando no sentido horário, no sentido dos ponteiros do relógio. Quando eu paro aqui, ó, eu dei um giro de 90 graus. Mas eu posso continuar girando isso aí, ó, 95 graus, 100, 105. Então, dando vários giros na figura. Olha só. Quando eu paro aqui, ó, eu tenho um giro de 180. Então, professor, só vai até 180? 180 não, eu posso dar um giro de 360. Uma volta completa, tá? Mas até aqui, eu acho que foi suficiente pra você entender, tá? Então, deu pra entender a rotação? Beleza? Bacana? Show de bola. Vamos testar pra ver se a gente entendeu mesmo? Será que a gente entendeu? Então, vai vir uma pergunta aqui e você vai ter que responder, ó. Qual é a transformação para cada caso? Caso 1, daquelas figuras ali em lilás, que tipo de transformação é aquela? É rotação ou é translação? E a figura 2, as figuras verdes, que tipo de transformação é essa aí? É rotação ou translação? Então, tenta identificar, é 30 segundos, rapidinho, para você achar as respostas aí. E aí Prontinho, vamos lá, já vamos divulgar a resposta para a gente entender. Olha só, A1, o caso 1 é um caso de rotação, o caso 2 é um caso de translação, tenho certeza que você acertou por isso, parabéns, tá bom? E aí eu vou começar pela 2. Por que a 2 é translação? Translação é só movimentar a figura, do jeito que ela está, você arrasta ela para algum canto, então a figura estava aqui, ela foi arrastada um pouquinho para cá, né? Para cá. Aliás, isso aqui, assim ou assim, tanto faz, né? Então, só fiz arrastar a figura. No caso 1, aconteceu um giro, a figura foi girando, foi girando, foi girando, foi girando, até o momento que ela parou, né? Daquele jeito ali, ela foi girando no sentido horário, certo? Então, por isso que na 1 foi uma rotação. Tranquilo? Deu para entender mesmo? Então, beleza, é isso aí, vamos avaliar para ver como é que a gente entendeu, o que é que a gente entendeu nessa aula, e eu sempre faço você pensar nisso através de uma pergunta e a pergunta dessa vez é, se eu fosse elaborar uma provinha de matemática com o assunto dessa aula para você responder, o que é que você queria que estivesse nessa prova? Então, quando você for pensar nisso, você vai ter que lembrar das coisas que você viu aqui, tá? Então, essas lembranças vão te dizer onde foi mais fácil, mais difícil, onde teve mais dúvida, onde teve menos dúvida, e tudo isso aí você está fazendo uma avaliação do que você aprendeu e de como você aprendeu, tá bom? Espero que você tenha curtido a nossa aula, nós aqui curtimos bastante, muito obrigado, tá bom? Por estar aqui conosco, mas a gente vai ficar por aqui, certo? Desde já até a próxima, não esquece que matemática nunca foi problema, matemática sempre foi solução, tá bom? Então é isso aí, valeu, bye-bye.